Patos Apagador 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 Leite 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 Sorriso 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 Gato 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 Placa 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 Ent 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 Eu vou 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 Ensinar 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 Pato 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 Apagador 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 Leite 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 Sorriso 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 Gato 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 Placa 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 Ents 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 Avô 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 Eu vou Eu vou Ensinar Ensinar Ponto 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 Amor 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 Oficial 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 Vale 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 Voto 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 Porta 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 Claro 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 Serpente 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 Para Prata Parada Trencar Trancar 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 Ponto Ponto Amor Amor Oficial Oficial Vale Vale Voto Voto Porta Porta Claro Claro Serpente Serpente Prata Prata Trancar Trancar Choro 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 Tartaruga Tartaruga Tio 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 Contra 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 Lápis 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 Pintura 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 Imagem 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 Dente 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 Interruptor 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 Gostar 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 Choro Choro Tartaruga Tartaruga Tio Tio Contra Contra Lápis Lápis Pintura Pintura Imagem Imagem Dente Dente Interruptor Interruptor Gostar Gostar Tubarão 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 Braço 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 Cotar 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 Viagem 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 Negrau 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 Cortar 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 Nublado 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 Escrever 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 Grande 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 Pensar 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 Tubarão Tubarão Braço Braço Clutar Clutar Viagem Viagem Negrau Negrau Cortar Cortar Nublado Nublado Escrever Escrever Grande 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 Pensar Pensar Cavalo 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 Amarelo 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 Para trás Saia 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 Bravo 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 Nadar 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 Academia 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 Mentira 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 Abrir 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 Apreciar 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 Cavalo Cavalo Amarelo Amarelo Para trás Para trás Para trás Saia 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 Bravo Bravo Nadar. Nadar. Academia. Academia. Mentira. Mentira. Rir. Apreciar. Apreciar. Encontrar. 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 Sentar 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 Giz 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 Hagia 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 Rat 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 Rato Loco 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 Mosca 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 Dormir 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 Volaibol Volaibol Certo 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 Encontrar Encontrar Sentar 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 Giz Giz Águia Águia Dormy Rato 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 Loco Louco. Mosca. Mosca. Dormir. Dormir. Volaibol. Volaibol. Certo. Certo. Flor. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Vai. 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 Sonho. 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 Filha. 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 Acertar. 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 Exame. 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 Mate. 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 Fraco. 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 Fêmea Flor Jardim zoológico Jardim zoológico Vai Vai Sonho Sonho Filha Filha Acertar Acertar Exame Exame Mate Mate Fraco Fraco Fêmea Fêmea Lavar 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 Porco 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 Contagem 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 Sangue 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 Cola 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 Mesa 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 PONTO SECON 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 PAD 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 PUSHAR 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 LAVAR LAVAR PORCO 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 CONTAGEM CONTAGEM SANGUE 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 COLA COLA MESA 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 PONTO 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 PUSHAR PUSHAR SENHORITA SENHORITA VITÓRI VITÓRIA VITÓRIA VOLTA 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 Manter, 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 pausa, 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 cão. Cão, cão, cão. Medicum, medicum. Senhorita, senhorita. Outono, outono. Vitória, vitória. Dinheiro, dinheiro. Volta, volta. Dedo. Dedo. Manter. Manter. Pausa. Pausa. Cão. Cão. Embus. 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 Colocar. 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 Colocar Saltar 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 Pai 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 Muito 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 Caminhar 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 Ler 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 Preocupação 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 Verificar 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 Pão Pão Pão. Pão. Ambos. Ambos. Colocar. Colocar. Saltar. Saltar. Pai. Pai. Muito. Muito. Caminhar. Caminhar. Ler. Ler. Preocupação. Preocupação. Verifica. Verifica. Pão. Pão. Comprar. 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 Juquita. 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 Aprender. 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 Aprender Rocha 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 Grosso 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 Ter 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 Sobrinho 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 Cor 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 Carne de Porco 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 Comida Comida Comprar Comprar Joquita Joquita Aprender Aprender Rocha Rocha Grosso Grosso Ter Ter Sobrinho Sobrinho Cor Cor Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Comida 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 Olho 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 Vejo 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 Caro Caro Memória 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 Faço 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 Ilfante 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 Usar 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 Gritar 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 Olho Olho Forte Forte Vejo 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 Amiga 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 Caro 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 Memória 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 Faço 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 Gritar Musculo 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 Sujo 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 Ausente 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 Uralha 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 Boca 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 Pequeno 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 Ódio 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 Dar 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 Faca 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 Esporte 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 Sujo 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 Ausente 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 Boca Boca Pequeno 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 Ódio 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 Dar 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 Faca 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 Esporte 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 Presente 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 Convite 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 Mãe 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Bode 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 Cozinhar 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 Conversa 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 Pipa 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 Ferver 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 Vegetal Vegetal Presente 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 Convite 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 Mãe 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 Sala de aula Mãe Mãe C Rever Conversa Conversa Pipa Pipa Ferver Ferver Contar 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 Empurrar 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 Auto, 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 Fábrica, Fábrica, Fábrica. Fábrica, Comer, 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 Lição, 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 Escova, 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 Por, 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 Por aí, 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 Por aí. Coelho. 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 Contar. Contar. Empurrar. Empurrar. Alto. Alto. Fábrica. Fábrica. Comer. Comer. Lição. Lição. Escova. Escova. Por. Por. Por aí. Por aí. Coelho. Coelho. Estômago. 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 Açúcar. 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 TIGELA. 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 LENTO. 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 CURA. 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 Fique, fique, fique. Bicicleta, 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 bicicleta. Refeição, refeição, refeição. Fora, fora, fora. Fora, estômago, estômago. Açúcar, tigela. Lento, cura. Cura, viver. Viver, viver. Fique, fique. Bicicleta, bicicleta. Refeição, refeição. Fora, fora. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. País. Osso. 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 Ombro. Ombro. Escolher. 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 Compreendo. 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 Verde. 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 Preto 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 Feio 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 Vaca 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 Corre Corre País País Osso Osso Ombro Ombro Escolher Escolher Compreendo Compreendo Verde Verde Preto 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 Feio 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 Vaca 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 Gravata 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 Conhecer 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 Imenso 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 Barato 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 Quente 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 Erro 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 Pont 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 Em 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 Ver 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 Dirigir 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 Gravata 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 Conhecer 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 Imenso 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 Barato 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 Quente 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 Erro 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 Ponte 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 Em 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 Ver 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 Dirigir 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 Obrigado 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 A Floresta A Floresta A Floresta A Floresta Ervilha 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 Rã 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 Doce 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 Bumbiar 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 Bombear Cheio 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 Bolsa 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 Enfermeira 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 Meçã Maçã 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 Obrigado Obrigado Floresta Floresta Ervilha Ervilha Rã Rã Dos Dos Bombear Bombear Cheio 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 Bolsa 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 Enfermeira 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 Meçã Maçã Maçã Fresco 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 Mensagem 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 Ventoso 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 Buraco 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 Segredo 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 Chuteiras 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 Terminar 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 Cedo 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 Descansar 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 Mover 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 Fresco Fresco Mensagem Mensagem Ventoso Ventoso Buraco Buraco Segredo Segredo Chuteiras Chuteiras Terminar Terminar Cedo 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 Descansar Descansar Mover 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 Difícil 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 Erros 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 Pergunte 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 Tesouras Boa 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 Leva 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 Frango 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 Costa 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 Difícil Difícil Novamente Novamente Erros Erros Pergunte Pergunte Legal Legal Tesouras Tesouras Boa 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 Costa Transportar 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 Preenchir Preenchir Preencher Preencher Vivo 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 Velozes Vlozes Velozes Vlozes Vlozes Juntos 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 Filho Batata 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 Morrer 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 Somente 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 Esperar 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 Transportar Transportar Preencher Preencher Vivo Vivo Velozes Velozes Juntos Juntos Filho 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 Batata 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 Morrer Morrer Somente 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 Esperar 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 Ogar Ogar Agora Cozinha 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 Velho 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 Pulgás 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 Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Tor 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 Cofinho 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 Perna 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 Chantar 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 Agora, agora, cozinha, cozinha, velho, velho, pulgar, pulgar, dedo do pé, dedo do pé, tor, tor, colfinho, colfinho, perna, perna, xantar, xantar, doces, 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 sobrinha, 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 pulgar, 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 camisa, camisa, com sede, com sede, com sede, com sede, com sede, com sede, veja, 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 orgulho, 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 doces, 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 sobrinha, sobrinha, pulgar, 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 Pagar Camisa Camisa Com sede Com sede Triste Triste Veja Bombeiro Bombeiro Orgulho Orgulho Casal 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 Repousa 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 Humano 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 Dizer 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 Dança 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Doente 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 Doent Doeente Leão Chapéu 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 Palco 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 Casal Casal Reposa Reposa Humano Humano Dizer Dizer Dança Dança Depois de Depois de Doente 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 Leão Leão Chapéu Chapéu Palco Palco Tem против Temпов Tempo Temp 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 Segue. Segue. Baixo. 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 Passar. 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 Guarda. 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 Responda. 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 P. 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 Mueva. 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 Carne. 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 Que cede amanhã. Que cede amanhã. Café da manhã. Café da manhã. Tênis. Tênis. Segue. Segue. Baixo. 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 Passar. Guarda. Guarda. Responda. Responda. Pé. Pé. Moeda. Moeda. Carne. Carne. Café da manhã. Café da manhã. Gás. Guás. 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 Aluna. 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 Jardim. 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 Peito. 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 Jovem. 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 Cotovelo. 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 Ovo. 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 Pimenta. 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 Mau. 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 Fumaça. 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 Guás. Guás. Aluna. Aluna. Jardim. 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 Peito. Peito. Jovem. 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 Cotovelo. Cotovelo. Ovo. Ovo. Hum. Pimenta. Pimenta. Mau. 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 Fumaça. Fumaça. Calça 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 Pescoço 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 Visita 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 Toque 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 Feliz 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 Desculpa 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 Caçar 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 Querida 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 Fácil 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 Crescer 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 Calça Calça Pescoço Pescoço Visita Visita Toque Toque Feliz Feliz Desculpa Desculpa Caçar Caçar Querida Querida Fácil Fácil Crescer Crescer Fritar 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 Precisar 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 Frio 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 Almoço 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 Família 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 Castanho 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 Medo 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 Professor 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 Azul 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 Bonita 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 Beno Precisa Precisa Frio 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 Almoço 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 Família Família diagonônio Deja agrediante cricotica Castanha Castanho Castanho Medo Medo Professor Professor Azul Azul Bonita Bonita Trabalho 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 Vestem 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 Falar 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 Enviar 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 Urso 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 Fino 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 Socorro 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 Coelho, joelho, 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 trabalho, trabalho, vestem. Vestem, falar, falar, enviar, enviar, urso, urso, fino, fino, chão, chão, socorro, socorro, latido, 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 joelho, joelho, osso, 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 mão, mão, mão. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Pedir emprestado. Livro. 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 Urso. 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 De volta Corpo 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 Golpe 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 Clima 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 Rápido 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 Osso Osso Mão Mão Pedir Ampostado Pedir Ampostado Livro Livro Borboleta Borboleta De volta De volta Corpo 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 Golpe Golpe Clima 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 Rápido 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 Dentista 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 Relógio 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 Patrão 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 Bravo 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 Exposição 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 Rompas 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 Rompas. Rompas. Selvagem. 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 Anel. 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 Cinzento. 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 Aguarde. 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 Dentista. Dentista. Relógio. Relógio. Patrão. Patrão. Bravo. Bravo. Exposição. Exposição. Rompas. Rompas. Selvagem. Selvagem. Anel. Anel. Cinzento. Cinzento. Aguarde. Aguarde. Molhado. 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 Mudança. 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 Costeleta. Costeleta. Costeleta Costeleta Através 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Água 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 Dados Vados 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 Experimentares 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 Sanduíche 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 Esperança 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 Molhado Molhado Mudança Mudança Costeleta Costeleta Através Através Com fome Com fome Água Água Dados Dados Experimentar 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 Sanduíche Sanduíche Esperança 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 O Longo O Longo O Longo O Longo O Longo Inferior 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 Caderno 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 Com licença, mandar, 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 aeronave, aeronave. Geleia, 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 elogio, elogio. Elogio, elogio. Orar. 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 Longo. Longo. Inferior. Inferior. Azidar. Azidar. Caderno. Caderno. Com licença. Com licença. Mandar. Mandar. Aeronave. 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 POPT CADEIRA CADEIRA Romance 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 Casar 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 Brumeiro 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 Formiga 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 Fortuna 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 Bambida 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 desenhar 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 arregua 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 pópto pópto cadeira cadeira romance romance casar casar berbeiro berbeiro formiga formiga fortuna fortuna bebida bebida desenhar desenhar dr berm rem r gem m o ml syn ÓTIM ÓTIM CANTARES 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 PAIS 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 ESTUDE 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 PAIS 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 Venha 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 Vender 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 Herói 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 Pelo 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 Ampla 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 Ótimo Ótimo Cantar Cantar Pais Pais Estude Estude Baixa Baixa Venha Venha Vender 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 Herói Herói Pelo Pelo Ampla 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 Pegue 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 Algérie Algo 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 Policial Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Avô 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 Nariz 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 Língua 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 Sozinho 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 Assar 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 Pegue 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 Alegria 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 Virar Virar Policial 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Avô Avô Nariz Nariz Língua Língua Sozinho Sozinho Assar Atrás 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 Tor 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 Prisão 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 Tia 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 Amarbo 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 Quer 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 Darf 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 Futebol Futebol Chegaz 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 Cronograma 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 Atrás 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 Tor Tr Tor Prisão Prisão Tia Tia Amarbo Amarbo Quer Quer Darfo Darfo Futebol Futebol Chegado Chegado Cronograma 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 Cronograma